A escalação do Reca de hoje vem com ele, Alan Pepe é pela ponta direita, ele que tá sempre ligeiro com o arquele dele, já pela ponta esquerda vem ele, Renan Pepe que tá sempre puto com o time do Palmeiras, já pelo meio, ele, Batata! Essa é a escalação do Reca de hoje, você não deu seu palpite ontem, né? Não deu meu palpite, não pude comparecer, tava trampando, mas enfim, 2x0 Palmeiras, 2 gols de William Bigode, esse é o meu palpite. Eu falei 3x1, mas os gols eu não recordo direito quem que eu falei, pra variar um pouco, e hoje vai ter 3x1, o gol vai sair do Matheus Babi, do Botafogo. Daqui a pouquinho o menorzinho do Narguilha vai chegar, ele tá preparando o Narguilha aqui, daqui a pouco ele chega. Falar uma coisa pra você, o que você achou do Mike na lateral esquerda? Ah, é, eu achei uma invenção, uma invenção de moda bruta, não entendi o que que ele quer. Cara, é engraçado, né? Porque a gente passa raiva com o Marcos Rocha na lateral direita, e a gente vai passar raiva com o Mike na esquerda. Espero que ele, assim, ele é lateral, ele sabe da função, sabe jogar ali, mas cara, não tem a perna esquerda, não tem nem a direita, né? Mas enfim, espero que a gente queira a língua, e ele faz um jogo legal, e o Palmeiras vence. E você, Menor, qual é o palpite aí? O palpite 3 é o Palmeiras. Ah, igual eu, mano? Ah, beleza, mas tem que falar quem vai fazer, mano. Hoje é 3 do Willian, mano. Caralho, mano. 3 do Willian. Bigodão, você rasga a barbinha e deixa o seu bigodão. Aí, pesado. Demorou, viu, mano? Sei lá, vamos pensar aí, mano. Se o Palmeiras, vamos... Falou, da hora. Você é da onde? Você é da onde que você é? Sou de Cabo Al. Para o jogo, para você, ligado? Da Globo, apitou o Rodolfo Toschi. Você ouviu também a homenagem ao torcedor do Botafogo. E aí, tá devido mal. A ver, ser é preciso. Não é que o venceiro é preciso, mas acho que os dois são características. Meu Deus. Que isso, Felipe Melo? Caralho, que que bom foi essa, mano? Fogueira Santa. Tá bom, velho. Pera essa merda que vocês fez aí, velho. Travalou com ele, o Felipe. Olha isso, mano. De verdade, ó. Pode ficar melando, hein, mano. Caralho, Palmeiras. Caralho, velho. Tomando o pôr, mano. Ó a merda. Ó a merda, porra. Não dá, velho. O time dorme, mano. E aí, mano? 18 minutos. O time não deu um chute no gol ainda, velho. Não deu bandeirinha. Pelo amor de Deus, mano. Caralho, mano. Olha aí o Bruneric dormindo, velho. Toda hora essa pôr da merda, caralho. Para. Para com a frente, mano. Para com esse soquinho na zaga, por favor, velho. Por que não é jogado, ó. Puta que pariu, mano. Não é fácil. O time só dá chutão pra alançar. E quando é pra dar chutão, fica aí. Não fica com essa bola aí, velho. Não tem pensão, velho. Não tem pensão, velho. Não tem nada a ver, mano. Você viu quantas bolas você viu lá, na lateral esquerda? Tem, velho. É que assim, ele pensou na lateral, ele faz a função. Não tem outro, mano. Vai colocar o sol. Não, mas você já vem, vamos lá. Defensivamente é um time muito compacto. Tá voltando. Olha o Bruneric, mano. Bruneric tá atrasado. Nossa, o Bruneric não tem condição, não, mano. E o que? E o que? Não, é sério. O Bruneric não tem condição, mano. Desculpa, velho. Eu queria ele voltar sem jogo. Não, não. Não, não. Não tem mais paciência, velho. O novo programa na Globo. Simples. O time do Botafogo? Ah, você tá um pedinho. Eu, meu Deus do céu. Tá pedindo. Que time trapalhão, velho. Tá louco, mano. O Palmeira tá pedindo. Eu pedindo. O Palmeira tá pedindo, velho. O Palmeira tá pedindo. O Palmeira tá pedindo. Se continuar assim, não vai demorando. Não, não. Não é chamando. Não dá pra você defender, mano. Caralho, mano. Mas 25 minutos depois não deu um... Mas, mano, pelo menos não deu um chute. O futebol concorda. Caralho, velho. Aproveita, caralho. Vai. Vem aí de novo, Rony conseguiu uma jogada tofó, e ele de trás do Patrínio! Trinta e um minutos, vamos voar! Trinta e um minutos, ele chega e não tem vergonha! Agora participa do jogo, o Wesley joga no meio, Rafael Veiga, faz o giro, pediu mais e recebeu, passou o Bruno Henrique... Que isso, Martin! Ah, pelo amor de Deus, cara! Que porra foi essa, mano? Não foi feliz! Ah, Patrick, mano! Olha, tá muito feio, velho! Muito feio, muito! Tá ridículo! Tá nojento! É um dos piores primeiros tempos que eu vi do Palmeiras nessa volta! O pior é que teve... Apresenta, mano! Ah! Só tem o Wesley! Ué! Ué! Muito louco, velho! Muito louco, velho! Muito louco! Ah, mas toda hora, mano! Toda hora ele para jogado no lance do Palmeiras, velho! Vai, dá uma olhada! Toma no... Tô com louco, tô com louco! Boa bola, mano! Boa bola! Vira! Vira! Ai, meu caralho, velho! Puta que pariu! Doce, hein, mano! Tu acha que ele tinha que ter elevado a bola um pouco mais... Não pode ir mais espaço, velho! Ah, não, ó! Ele tá sozinho, ó! Ah, eu tô um pouquinho... Tá muito... Tá! Nossa senhora! Vergonhoso! Vergonhoso! Verbiado! Ridículo, velho! Segundo tempo, Pepe, como é que vai ficar? Cara, se for igual ao primeiro, eu vou dormir com 20 minutos! Palpite rápido pro segundo tempo! Passei aquele jogo... Pô, me dá pra deslanchar se eu não tenho! 0 a 0! O Xemburgo tá em campo... E tem que falar igual no Xemburgo pra falar com ele! Ação ofensiva com o Ronda e o Kevin! Cruzamento do Xemburgo! Olhamento! Meu Deus do céu! Parabéns, viu? Parabéns, viu? É uma mãe esse time! Quem fez ele pro... Mãe? Foi uma mãe! De volta pra Kevin! Agora vai raster a Pedro Raul Ferran! Não é brincadeira! Tão acabando com o time de Palmeiras! Gente! Time vagabundo do caralho! Vai se fuder! Vai você! Luxemburgo! Gagliotti! Metade desse time! Uma puta que pariu! Vai tomar no... Time filha da puta do caralho! Todo jogo é essa palhaçada! Parabéns! Parabéns! É poder de direção! Ah, poder de direção! O centroavante ataca a bola! Ele faz o movimento! Agora vai correr atrás do resultado! Que nem o louco! Pode ver! Pode ver! Vai rodar completamente o segundo do time! Vão correr! Vão disputar! Por que que não faz isso quando não tava 0x0? Mas agora vai resolver a posição agora! O Henrique tá cansado, velho! Vai somar no cubro o Henrique! Filha da puta! Lítico do cacete! Tem Danilo, tem Zé Rafael, mano! Pra que que coloca essa merda em campo, velho? É o cara menos desse time, velho! Tá louco! Tá louco! Tá louco! Na hora que toca! E aí na hora desse passe, que o jogador do Botafogo tá à frente! Bruno Bosquilha levanta a bandeira! Não joga, mas tá legal! Não é possível, velho! Vai ficar aguentando! Bota fogo, mano! É o último colocado, velho! Não tá impedindo! Vai ser bom! Pode parar! Ah, meu Deus do céu! Ele vai colocar o Ramires! Ah, vai tomar no cu no Xemburgo! Pelo amor de Deus, velho! Ah, não, mano! Ah, bateu pra Ramires, velho! Ah, mano! Não, não, não! Não, não, não! Pode estar tirando! Não, não, não! Ah, pelo amor de Deus! Ah, o do Xemburgo, ele quer embora! Ele quer! Ele quer! Tirar o Patrick por quê, mano? Por quê que ele vai tirar o Patrick, velho? E o Juiz tá dando gol! Gol! Gol do Botafogo! Gol de Caio Alexandre! É! É! Você tem que bater palma! Tem que bater palma pra esse time, velho! Tem que bater palma pra esse time, velho! Tem que bater palma pra esse time, velho! É isso que tem que fazer! Bater palma pra esse time aí, mano! É zero! É sério! Tô perdendo o Z do Botafogo! Vai ganhar de quem? Vai ganhar de quem? Vai ganhar de quem? E falo mais, hein! Vai perder do seu palma! Vai ter que correr atrás do prejuízo! Falo mais! Jogando essa bolinha aí! Se perder não é mais invencibilidade! Não tem mais por onde se segurar! O que que ele vai falar agora? Com todo o respeito ao Botafogo, tá merecendo o resultado porque tá jogando bola! Mas o Botafogo não é! Pelo amor de Deus, velho! Até o torcedor do Botafogo tá surpreendindo esse estético! Nunca vi a outra área! Inclusive, o que ele tá buscado, velho! Chegou a sexta, velho! Onde o que fazer? Colocou o time pra frente! Foda-se! Já tá 2x0! Com mais de 3, 4, foda-se! Colocou o time pra frente! Colocou, mano! Com o último toque e acaba sendo que o bandeira colocando impedimento do verão! Só vê agora, quando sai o passe... Nossa! Tem impedimento! Impedimento, mano! Tá doido! Vai, mano! Bandeira tá lá pra ir, se é! O livro! Uma vitória importantíssima do Botafogo! Vai dar um pouco! Vem o Palmeiras... Um chute pra mim! É o único, velho! É o único, moleque! Pega, calma, Liene! Botafogo ficou reclamando... Caralho! Falta pra ninguém essa porra também, mano! Botafogo se fecha, vai pra dentro da área! Atenção em quem que tá de camisa verde! Chegou o gol! Caralho! Vamos virar! Caralho! 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 Por que não monta esse coelho, mano? Por que ele não finalizou, velho? Não tá, mano. Não tá. Não tá. Não tá, mano. Aquele bandeira tá de cuda do bote, hein, velho. Porra, tá fudendo nós aquele bandeira, hein, mano. É pênalti essa porra, velho. Não tá impedindo, caralho. Caralho, cara. Que porra que é essa, velho? Ainda existe aquela história de jogo injusto. Mas caralho, mano, não tá impedindo, velho. Ainda existe aquela história de jogo perigoso, faltam dois lances dentro da área. Puta do céu, cara, puta. Aquele bandeira tá fudendo de novo, mano. Caralho, cara. Que isso, velho. Quando não tem craio, mano. Vai com a sola, dá pra ver a sola. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O pau vai quebrar isso. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O time vai dar a puta. Tem que escutar. Tem que escutar o goleiro. Esse time vai botar o mundo, tá vendo? Bailho, tá vendo? Tem que escutar o goleiro. Olha só. Tem que escutar. Vai tomar no cú. Filha da p***. Ah, pelo amor de Deus, Bigode, vai tomar no seu c***, cara. Vai se fuder também, vai tomar no c***, Bigode. Não vai não perder. Vai se fuder. E aí, mano, não aproveita a chance de nem fuder esse time, caralho. Ah, bateu mal pra caralho, mano. Tá louco, mano. Cima da linha com o... Ah, eu não sei, sim, mano. Manda a regra. Ah, bateu mal pra caralho. Não tem jeito. Esse time é filha da puta, não tem jeito. Esse time é filha da puta, né, meu? Eu também. Caralho, perdeu o gol na cara do gol, perdeu o pênalti. Vai se fuder também, velho. Fica difícil te defender, velho. Mas é extremamente irregular. Aliás, o gol tá... É regular? É a volta do jogo, é regular mesmo. É no gol. Trinta e sete... Tá louco, mano. É difícil defender o cara desse, mano. Tá, velho. Ele faz um gol e perde cinco, caralho. Difícil, mano. Fica bem complicado defender o gol. Pra entender o voto, se é um voto pra valer do bom do bom. Voto mais ou menos. Cruzamento feito. Grande bola do Scarpa. Todo mundo caralho. Ah, ô, 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 ô. Pô, o Marcos Rocha não tem condição nem nenhuma, mano. Ele é uma má bossa esse lateral. Pô, Zé. Atrás, atrás, atrás. Boa. Vamos, Lucas. Aquela bolinha, aquela bolinha que vocês sabem. Ah, vai tomar no cu, velho. Ah! Lá dentro da área, Felipe tentou arrumar... Juntam no cu, Juntam no cu, Juntam no cu, Juntam no cu. Caralho, bigode. Vai tomar no seu cu, porra. Ah, que que é isso, cara? Vai fazer, quer ficar sozinho. Boa, bigode. Tá foda, hein, velho. Fica de dois, porra. E o Palmeiras de fazer a bola chegar na área do Diego Cavalieri. Vai tomar no cu. Caralho, tomar no D, mano. Chimilinha lá no cu, velho. O que a foda, esse time, nesse dia. Tá na hora, tá na cara, velho. Agora eu quero ver o que o Soluchembro vai falar. Quero ver agora. Nada sem vencer no Campeonato Brasileiro. De chegar à sombra do rebaixamento. Perdemos pro último colocado, rapaziada. Último colocado, velho. O último. O que que você tem a falar aí, Pepe? Horrível, cara. Horrível. O time do Palmeiras é medonho, cara. Medonho. Primeiro tempo. Mano, foi um dos piores primeiros tempos que eu vi. E olha que teve muitos, hein. Mas foi horrível. O time não finalizou. Precisou tomar os dois gols de desatenção de novo, que é normal. E aí começa a querer jogar. Senhor William Bigode. Puta que pariu, cara. Eu gosto de você, mas é difícil te defender. Você perde muito o gol, velho. Perdeu o anjo do pênalti. Perdeu o pênalti. Cara, fica difícil, tá ligado? Mas não dá pra culpar só o bigode. O time do Palmeiras é um time medroso. O Luxemburgo continua insistindo em caras que não tem que insistir. Não sei por que entrou com o Mike na lateral esquerda. Não faz o menor sentido. Nada a ver, nada a ver. O Scarpa entrou aí, sei lá, 20 minutos e foi muito melhor que ele. Lucas Lima entrou bem. Mas, cara, o time do Palmeiras é muito, muito fraco, cara. Muito mal organizado. Muito mal treinado. Não dá pra defender. E é isso, cara. O time do Palmeiras é mal treinado. Tive até que é entrado já com o Zé Rafael. Por que entrou com o Bruno Henrique? Nossa, é louco. O Bruno Henrique é outro bosta. Vai tomar no cu, Bruno Henrique. Esse bicho tá pegando. Bom, rapaziada. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa seu like. E até sábado, né? Vamos ver agora. Se jogar essa bolinha, vai perder do São Paulo, hein? Você vai acabar lá, pô? Os caras não ganhavam há dez jogos. Dez. E é legal você ver essa jogada que você... É, bicho, mas tá me falando por quê?